Você conhece alguém que arrasa falando em público, que manda ver super bem? Ou você conhece alguém que precisa melhorar a habilidade de falar diante de um público? Você conhece alguém que treme na base ao falar em público? O tema de hoje é oratória, a arte de falar diante de um público. E nesse episódio em especial nós vamos analisar a oratória de ninguém nada mais nada menos do que Sérgio Cortella. O que será que ele faz que está super bem feito dentro da oratória? E será que tem algo que ele possa melhorar ainda mais? Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. Hoje, de um jeito inusitado, nós vamos falar sim de oratória, de como é que você pode arrasar falando diante de um público, mas nós vamos aprender junto com ele o Cortella. Então eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho alguns trechos de uma palestra dele e nós vamos analisar o que é que ele fez que está super bom e que você pode modelar, se inspirar e fazer igual. Não estou dizendo copiar. Você tem que manter a sua essência, mas óbvio você pode aprender com ele. E também a gente vai descobrir, será que existe alguns pontos que ele pode melhorar para ir para o próximo nível? Eu sempre acredito nisso, que todo ser humano está em processo de evolução e que a gente pode ir sempre para o próximo nível, sempre crescer, sempre se desenvolver. Afinal de contas, a psicologia fala o seguinte, ou nós florescemos ou nós definhamos. Ah, Gi, eu estou estagnado. Já está definhando. Então vamos aproveitar esse episódio para você crescer, se desenvolver, florescer. Inclusive, para a gente florescer ainda mais esse canal aqui, já chega o dedo aqui nesse like, porque esse é um feedback super importante e isso ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer cada vez mais. Eu vou compartilhar então agora com você, aqui nesse canto da tela, um trecho da palestra e eu vou dando pausa e a gente vai conversando. Combinado? Então vamos lá. Primeira parte aqui da palestra, eu não consegui pegar logo a introdução dele, mas vamos a partir desse ponto aqui. Vamos lá. Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mar Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso, morre perto, você desaparece do circuito. Pausa aqui já. Reparou que ele está falando do Mário Quintana, ele demonstrou ter estudado sobre ele, ele sabe alguns detalhes específicos e ele ainda colocou bom humor. O público já riu. Colocar humor na sua apresentação é um ponto forte. a sua apresentação, mesmo que ela esteja passando uma mensagem séria, ela não precisa ser chata. Ela pode sim, passar uma mensagem séria e ter bom humor. Outro ponto interessante que eu já quero analisar aqui, aliás, eu quero destacar para você perceber, é o sotaque dele. Tem gente que não sabe que o Mário Quintana morreu, outros talvez nem de que ele viveu. E o Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade, ele morreu solteiro, com quase 88 anos de idade. Reparou o sotaque? Tem muita gente que tem vergonha do seu sotaque. Eu, por exemplo, sou do interior do Paraná. Aqui a gente fala or, porta, pé vermelho. É desse jeito, óbvio. Quando eu estou falando diante do público, dando palestra, eu cuido para não puxar muito R. Às vezes eu não consigo. Mas, não precisa se preocupar com o seu sotaque. Ai, mas olha o meu sotaque. Outro dia eu conversava com uma aluna minha e ela fala em espanhol. A língua nativa dela é espanhol. Como ela mora há um tempo no Brasil, ela fala meio enrolado. Ai, eu não queria falar desse jeito. Não precisa se preocupar, eu disse para ela. Esse é o seu charme. Então você não precisa ficar preocupado com o seu sotaque. Você pode usar do seu sotaque, inclusive, para gerar conexão. Reparou também que ele colocou mais bom humor aqui? Bom humor, ponto forte. Ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava à Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Vamos fazer uma pausa aqui. De novo, bom humor. Mas você reparou os gestos que ele faz? Gestos comedidos. Mas quando é importante, ele faz um gesto marcado. Quando você está falando diante de um público, você também precisa fazer gestos. Falar o tempo inteiro com a mão no bolso ou com as mãos para trás, isso é um erro. Outro ponto legal para a gente observar aqui também é que ele anda pelas extremidades do local. Ficar falando o tempo inteiro parado no mesmo lugar também é errado. Que é um argumento ecológico. É um argumento que nos ajuda a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Pausa aqui. Reparou que ele parou e esperou o pessoal rir para ele voltar à sua comunicação. Algumas pessoas, quando vão falar em público, elas competem com o público. O público quer rir? Espera. O público quer aplaudir? Espera. Um dia pronto. Me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Pausas estratégicas, entonação com o seu corpo, com a sua voz, dando ênfase na emoção que ele quer passar. Falar em público não é simplesmente sobre você passar informação. É sobre você gerar emoção naquilo que você está comunicando. Olha só. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. Aqui a gente já começa a perceber esse lado filósofo dele, esse lado até mesmo um pouco poeta de falar. Mas ele pegou um texto, trouxe para o dia a dia, gerou conexão, aí ele pode entrar com algo mais profundo. Se ele tivesse entrado logo de cara com algo mais profundo, nessa forma de falar mais filosófica, talvez não tivesse gerado conexão. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também um autor britânico do século XIX chamado Benjamin de Israel. Benjamin de Israel foi, inclusive, o primeiro ministro da Rainha Vitória. Pausa. Quando você está se apresentando e você traz alguma citação de algum estudioso, ou de algum outro lugar, ele traz a citação do próprio livro, que traz a citação de outra pessoa, isso te dá autoridade na sua fala. Enfim, eu poderia passar aqui horas analisando o Sérgio Cortella para você, mas eu acredito que só essas dicas aí, só não, né? Todas essas dicas que eu dei para você já podem te ajudar aí muito. E eu quero saber se esse formato de vídeo contribuiu, já deixa aqui o seu comentário, hashtag contribuiu. Gostaria que eu analisasse outras pessoas também, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu gravo um vídeo especial para você. E se por acaso for a sua primeira vez aqui nesse canal do YouTube e você gosta de se desenvolver, de elevar a sua autoconfiança e de aprender com os melhores, você está no lugar certo. Pode se inscrever. E ao se inscrever, clica no sininho, porque daí toda vez que tiver um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar. Agora, me conta, qual é o seu maior desafio ao falar em público? O que é que te trava? O que é que faz você ficar nervoso e de repente não conseguir se expressar com tamanha clareza, igual o Sérgio Cortella fez? Tem sete erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. Inclusive, eu escrevi um livro digital que eu falo exatamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para você fazer o download. Aproveita, porque esse livro digital está gratuito. Qual será que desses sete erros você está cometendo? Bora clicar no link para você descobrir. E agora, eu quero compartilhar mais um trecho da palestra do Sérgio com você, para você perceber um ponto que ele pode melhorar. E o Benjamin Israel diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga pequená-la de algum modo. Esse é o trecho que eu posso te dar uma dica para você melhorar ainda mais. O Cortella faz vários gestos, só que todos os gestos dele são comedidos. Quando você está falando diante de um público e esse público é grande, você pode fazer gestos mais abertos, mais expansivos. Não o tempo inteiro porque fica cansativo. Então, por exemplo, em um momento que ele está falando você que cuida da vida pública, ele pode fazer um gesto mais expansivo. Ô Gi, diante de tantos pontos fortes que você colocou, será que esse ponto prejudica a palestra dele? Eu vou dizer para você com uma pergunta. Você já assistiu alguma palestra dele? Você já assistiu a palestra de alguma outra pessoa que faltou um pouco mais de expansão? Um pouco mais de energia? Isso depende de perfil para perfil. Quando nós estamos falando em público a gente não sabe definitivamente quem é que está sentadinho ali. Então, vale a pena em um momento ou outro, ao invés de você fazer só gestos comedidos, você fazer algo mais ousado. Exatamente como eu acabei de fazer aqui agora para você, mas a verdade é que Sérgio Cortella arrasa. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!